Sr. Marivaldo, Sr. Marivaldo, o esgoto, a rede aqui chegando nessa obra, tá feliz? Tá, nós estamos felizes. Como que era antes aqui? Aqui era uma porquê. Aqui o senhor passava um fedor danado desse esgoto? É, não. Meu Deus do céu. Aqui, você quer um fedor, almoço? Na hora de almoçar? Hum, 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 tinha hora que nem vontade de comer tinha. Tá certo, então, nós estamos aqui com a Ana Lúcia. Ana Lúcia, a rede de esgoto chegou aqui na sua rua? Chegou, ainda bem, porque a gente não suportava o mau cheiro aqui. Tudo na hora.